Hoje nós curtindo o doze, a chola tá branda, liguei o clabin Pra descer com as naveira top da dub, e aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece, tendência da quebrada Sou dono de boca, boca das danada Roupas em volta da piscina, na mesa as dona dança em cima Ela gostou do flor e da rima, vai ter batalha no colchão Deixa lá, esquenta o clima, sobe a adrenalina Vanessa trouxe as prima, vai ser pipoco do trovão As bate louca e só fumaça nessa chola Viro roca pra quem gosta de naguilê As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer